A polícia militar foi acionada em um supermercado na Avenida Benjamin Constante, onde um homem furtou 1.700 em dinheiro. Imagens de câmera de segurança registraram o acontecimento e elas também vão ajudar na identificação do suspeito. As características do indivíduo foram passadas para a polícia militar e apesar de rastreamentos, o indivíduo não foi localizado. E o caso segue em investigação.